No bloco anterior, nós falamos sobre as ferramentas que são utilizadas para essa transformação digital do programa Vira a Vida. Eu queria que você falasse agora, nesse bloco, Celso, sobre o processo das inscrições online, quando elas são abertas e quem pode participar. Bom, o Vira a Vida, nesse formato online, a gente disponibiliza na página, eu vou dizer aqui para vocês, http, www.fijam.com.br, viravida, tudo juntinho. Ali, você abre esse link, ali tem todo o formulário com diversas perguntas, onde você se inscreve. Isso é levado até a equipe técnica, a equipe técnica faz uma triagem, se está dentro do perfil. Estando dentro do perfil, esses jovens são comunicados via telefone, WhatsApp, e-mail e convidados a começar a atividade. E esses jovens são jovens de 15 a 22 anos, vulnerabilidade social, tais como cumprindo medidas sócio-educativas e meio aberto, pessoas com deficiência, violência doméstica, trabalho infantil, vírculos familiares desgastados, situação de abrigo. Todos esses jovens são jovens com perfil a participar do Vira a Vida. Esses jovens podem fazer essa inscrição pelo canal online, mas há também o encaminhamento de outras instituições para esse programa? Quando nós lançamos o link para as inscrições, nós fazemos sempre contato com a nossa rede de parceiros de garantias de direitos, que é o CRAS, o CRES, o Conselho Tutelar, o próprio Sistema S, a Prefeitura, o Estado, o Estado no sentido da Secretaria de Educação, Assistência, Cultura, Esporte, Lazer, e a mesma coisa no município. Então, assim, é uma infinidade de parceiros que nós enviamos o link, eles já conhecem o perfil dos nossos jovens, e aí eles também encaminham. Nós tivemos agora também nessa nova turma vários jovens encaminhados pela Secretaria de Assistência Social do município. Quanto tempo dura o programa? Você falou aqui das disciplinas que são oferecidas, da terapia em grupo, mas que conhecimentos são reforçados ao longo do projeto? Em 2020, nós fizemos esse formato remoto em oito meses. E nós percebemos que, durante oito meses, um formato remoto, às vezes os jovens tendo que dividir esse mesmo aparelho com várias pessoas de sua família, então assistindo às vezes de madrugada as nossas atividades. Isso se tornou um pouco desgastante. Então, nós sentamos enquanto equipe, avaliamos e fizemos esse ano um formato mais enxuto, mas para atender até mais jovens. Então, nós estamos no primeiro quadrimestre atendendo a 200 e mais 200 no segundo quadrimestre. Então, assim, ele se resume em o programa de vida sendo trabalhado, nesse ano, em dois módulos, um de quatro no primeiro semestre e um de quatro no segundo. E também repensamos a quantidade de atividades e a carga horária. Então, eles têm essas atividades em torno de uma hora e meia, três vezes por semana. Essas atividades com a psicologia, com o serviço social, empregabilidade, a pedagogia, as oficinas com os professores de português e matemática. E fora as rodas de terapia, as rodas de discussão, são três encontros a quatro por semana de, no máximo, rodas de terapia são duas horas. E essas atividades são, no máximo, de uma a uma hora e meia. E como é esse processo de ida para o mundo, de acompanhamento dessas viradas e dessas histórias que a gente conseguiu ver aqui a partir do relato desses jovens? A partir do momento que eles passam pela psicologia e há todo um trabalho, mesmo remoto, de dinâmicas, de vivências, de percepção de quem sou eu, do autoconhecimento, entra com o serviço social, orientando como tirar a sua documentação, o que é necessário para se inserir no mundo do trabalho, quais são os equipamentos que devem ser acionados para que você possa realmente exercer a sua cidadania. Quando o técnico de empregabilidade orienta como fazer um currículo, como se apresentar numa entrevista, tem uma atividade até interessante que eles tinham que filmar em casa e fazer um desfile de modas e postar no Facebook como eles iriam se apresentar para uma entrevista. E aí a pedagoga com o técnico de empregabilidade, eles eram a banca examinadora. Então, quando ele também orienta, quando você chegar na entrevista, respire um pouco mais, escute primeiro antes de responder. Quando a pedagoga constrói com eles o projeto de vida, a partir do que você aprende na escola, o que você está aprendendo no Vira Vida, o que você pretende ser, como você pretende ser, quais são os caminhos que você precisa percorrer. Ela ensina também o aprender a aprender, que é o aluno como um aluno pesquisador. Então, a partir do momento que eles são embebecidos por esse desenvolvimento humano, aonde foca o sócio emocional, o sócio comportamental, o cognitivo, e o mundo do trabalho, e com as duas linguagens importantíssimas, que é a língua portuguesa e a matemática, eles se sentem mais empoderados, se sentem mais potencializados, porque, quando entram no Vira Vida, com toda a vulnerabilidade, a gente sempre destaca e a gente reforça as suas potencialidades. As dificuldades que eles já trazem, elas fazem parte, nós abordamos no Vira Vida, mas a gente utiliza isso como uma ferramenta de ascensão, aonde as potencialidades podem ser muito maiores do que as suas deficiências. E, com isso, nós percebemos que eles saem do Vira Vida muito mais fortalecidos, se sentindo sujeitos para poder encarar o mundo do trabalho, seja como um jovem aprendiz, seja como um profissional mesmo no primeiro emprego. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contato com os jovens depois deles terem passado por esse programa. Há algum tipo de acompanhamento dessas histórias? Sim. Esse nosso técnico de empregabilidade, ele sempre estabelece esse contato com esses jovens através do Facebook e também pelo WhatsApp. Então, quando tem uma vaga para processo seletivo de jovem aprendiz ou de emprego, ele imediatamente divulga nesse grupo do WhatsApp ou ele divulga no Facebook, ele também manda textos orientadores e ele sempre dá o suporte. Como é que está seu currículo? Precisa que eu te ajude a melhorá-lo? Como a psicóloga acha? Ah, estou um pouco nervosa. A psicóloga vai, liga para esse jovem, faz o atendimento, mesmo que seja pelo WhatsApp, pelo celular. O assistente social percebe que falta alguma documentação. Ele também encaminha esse jovem. A pedagoga dá um suporte, a professora de português, de matemática, para que esses jovens tenham sucesso. E o técnico de empregabilidade, seja no jovem aprendiz ou no mundo do trabalho, ele já tem uma parceria com esses locais, onde constantemente ele conversa com a RH como está o desenvolvimento desse jovem nesses espaços trabalhistas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, aqui política, educação e economia caminham juntas. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?